Certo dia o boi saiu de casa. Chegou o leão e a vaca disse, pode entrar que o boi saiu. O leão entrou e começou a coisar com a vaca. O boi, que tinha esquecido algo em casa, voltou bem na hora e viu a cena. Ele se enfureceu e pegou uma pedra para matar o leão. Porém ele parou e pensou, se eu erro a pedrada, o leão pega a pedra e me mata com ela. O boi pegou uma tora de pau e disse, vou matá-lo a paulada. Mas ele parou e pensou, se eu erro a paulada, ele toma o pau e me mata. O boi jogou o pau fora e pegou um machado. Mas ele parou e pensou, se eu errar a machadada, ele toma o machado e me mata. O boi então teve uma ideia. Se escondeu atrás de um matagal e de longe começou a sobiar e gritar, Ei leão safado, estou vendo! O boi gritou e gritou e o leão só foi embora depois que terminou o trabalho. Na vida, muitas pessoas não tomam atitude com medo das consequências e acabam sofrendo consequências maiores.